Quando a gente fala de funil de vendas, é importante a gente entender os elementos cruciais de um funil para daí sim você construir o seu. O primeiro elemento é o público, você tem que saber para quem você vai vender. Se você não souber para quem você vai vender, você não sabe quais são as dores, quais são os sonhos, você não vai saber matar quais objeções porque você não sabe quais objeções que a pessoa tem. Então esse é o primeiro elemento. O público é como se fosse o combustível do funil de vendas. Se você tem um funil, que é etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, 5, você tem combustível ali dentro que é o público. É como sangue que corre nas veias. Isso é o público. Veia vazia pode ser um funil que não tem nenhuma funcionalidade. Tem que ter o sangue correndo. E o sangue é o público. Segundo elemento que você tem que ter, o anúncio. Se você não tiver um anúncio, o anúncio marca a entrada do seu funil. Então eu tenho todo aquele público do lado de fora e uma dada hora eu faço um anúncio. Um anúncio não precisa ser um anúncio, propriamente dito, Instagram, Facebook, TV, Outdoor, etc. Não. Pode ser, por exemplo, você anunciar uma promoção para os clientes que você já tem pedindo uma indicação. Então você começa a colocar as pessoas dentro do seu funil. O anúncio é a porta de entrada do funil. O anúncio é como se fosse o motor do funil, que faz o funil funcionar, que coloca a gente dentro do funil e aí faz aquele combustível rodar. Depois, como o coração, ele fica bombeando, ele fica fazendo aquele sangue rodar ao longo do seu corpo ou trafegar. Então você tem que ter um anúncio. Terceiro elemento, você tem que ter uma oferta irresistível. Vamos entender o que é oferta. Oferta não é promoção, mais barato. Não, não é isso. Oferta é aquilo que você oferece. Nosso vocabulário aqui, oferta é aquilo que você oferece. É um oferecimento. Quando você oferece algo que é irresistível, é impossível da pessoa resistir, você tem uma oferta, um oferecimento irresistível. Ela não consegue resistir. E o que é uma oferta irresistível ou algo de graça ou muito barato com altíssimo valor percebido? O que é valor? A nossa definição de valor aqui é, valor é até quanto eu pagaria nesse produto ou serviço. Isso é valor. Preço é aquilo que você de fato paga. Eu pagaria até R$200, mas está custando quanto? R$50, então está barato. Eu pagaria até R$30. Quanto está custando? R$50. Opa, está caro. Os R$50 não mudaram. Os R$50 são o preço, mas o valor percebido mudou. Isso fez com que a pessoa achasse barato ou fez com que ela achasse caro. Então tem que ter uma oferta irresistível, que é depois do anúncio. O anúncio tem uma promessa. Você vai fazer uma promessa, emagreça. Consiga comprar sua casa própria usando o seu FGTS. Consiga comprar um imóvel num leilão. Consiga ler um livro em menos tempo. Sei lá, você pode ter uma escola. Faça com que seu filho aprenda inglês melhor, uma escola de inglês. Ou então você pode ter uma clínica de cirurgia plástica. Ou então, por exemplo, aumente sua autoestima através da mamoplastia. Não sei. Tem uma promessa. Tem uma promessa aí. Então o anúncio tem uma promessa e a oferta irresistível também tem uma promessa. Alguma coisa barata, gratuita ou muito barata. Ou pode ser alguma coisa gratuita de um produto que depois vai ser um produto de auto ticket. Porém, você tem que oferecer algo gratuito para a pessoa para ela engajar no funil. Então esse é o primeiro engajamento no seu funil de vendas. Então você tem o público, que é o sangue. Você tem o anúncio, que é o motor, que é a porta de entrada, que faz o funil rodar. Você tem uma oferta irresistível. Você tem uma promessa no anúncio, uma oferta irresistível, que faz a pessoa querer engajar no funil. Depois disso, você pode ter uma oferta imediata. A oferta irresistível é aquela que o cara olha e fala, nossa, eu preciso disso. Depois você pode ter uma oferta imediata. Também pode ser irresistível, a oferta irresistível é uma característica de uma oferta. Mas você faz uma oferta imediata, você tenta vender alguma coisa para a pessoa logo ali. Ou então você pega os dados dela para você entrar em contato, oferece uma consultoria de 30 minutos para você fazer a venda dentro da consultoria. Ou então você oferece um produto muito barato para depois você fazer o upsell. Então você tem que ter ali o conversor de dinheiro, alguma coisa que já gere dinheiro para você. Ou uma visita, ou um telefonema, etc. E depois você pode ter o upsell. O que é o upsell? É aquilo que você vende além daquele primeiro produto que você vendeu. Por exemplo, eu criei um funil para uma loja de calçados que era um produto, anunciando no Instagram, um calçado que era de R$169 por R$139. O desconto nem foi tão grande assim, mas muita gente, acho que era R$179 por R$139. Muita gente clicou no anúncio e falou, nossa, eu quero, está super barato. Só que onde que a pessoa comprava? No WhatsApp. E no WhatsApp, o que a vendedora fazia? Fazia o upsell. Então de R$139, que seria o ticket médio, porque o anúncio era de R$139, a vendedora conseguia fazer R$289 de ticket médio. Quer dizer, ela mais do que dobrou o ticket médio. Saiu de R$139 para R$289. E foi ali que ela fez o dinheiro de verdade. Então a primeira oferta, ela não faz dinheiro, mas o produto que você vende depois, esse sim faz dinheiro, porque é onde você tem maior margem. Você escolhe qual produto você vai fazer depois. Então esses são os elementos básicos de um funil. Você tem que ter o público, você tem que ter o anúncio, você tem que ter uma oferta, uma oferta irresistível, uma oferta que o cara não consegue resistir. Tenha uma oferta imediata, que também pode ser resistível, lógico, ele também pode não conseguir resistir. E tenha um upsell, ou um produto que você, a gente chama de produto de back-end. O primeiro produto é o front-end, o segundo produto é o back-end. Tenha um back-end para você fazer, para você aumentar a sua margem de lucro. Se você sabe esses elementos, você consegue construir um funil na sua empresa.